Olá, eu sou o Pedrão, que trabalho na Secretaria Municipal de Pessoa com Deficiência e Universidade de São Paulo. Hoje estarei falando sobre a capacidade de pessoas que têm a mesma ciúme do que eu, a chamada de S&D, com roma de seis salves. Para ficar mais interessante, escolhi um lugar do coração de São Paulo, do centro. É uma máquina de neve. Encomendo. Quero lembrar que na atualidade de hoje, que como é o mundo hoje, no mundo todo, eu sou capaz de muita coisa, de dançar, museus, educação, estudar, trabalhar, o mundo das artes, e ter amigos para conversar na escola, ter um blog, fazer vídeos com este. Não me interessa com novas línguas estrangeiras. I love speaking English. O que me interessa é das pessoas namorar, por que não? Você faz isso? As outras pessoas que tem a mesma filha doido que eu, são capazes de fazer tudo na vida. Antes de terminar, eu quero falar uma coisa. Que eu tenho qualquer tipo de defensa. Então nós somos coitadinhos. Somos capazes de superar as outras pessoas. Com esse meu vídeo, após espero que eu possa utilizar as pessoas, sobrinha, respeitar a todos. Todos somos iguais. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí